A criptomoeda Shiba Inu e a sua Shibarium, galera, pode ser anunciado no próximo evento agora do Summer of Shibarium. Prestem atenção, galera, na criptomoeda Shiba Inu e no tokenboni, que está dando uma chance aqui para vocês comprarem mais barato. O tokenboni deu uma desvalorizada, chegou a bater a 1,44 aqui e há expectativas aí do próprio Shittosh Kuzama, que ele falou que nessa conferência pode ser já dada uma data oficial do lançamento da Shibarium. Pode ser a última oportunidade para vocês estarem comprando esses tokens mais barato aí com a criptomoeda Shiba Inu e o tokenboni. Comente se você está comprando, se você está comprado, galerinha, porque é muito importante isso aí. Isso aqui vai ser uma explosão no mercado cripto, essa criptomoeda boni e também o Shiba vão disparar. Já vou passar essas informações para vocês, são muito importantíssimas mesmo. Então a gente vai dar uma olhada aqui nas informações. Enquanto isso está chegando para a gente, tem baleia comprando, galera. Uma baleia comprou cerca de 4,59 trilhões de Shiba Inu e aí o Shittosh falou isso aqui, pessoal. Falou que pode ser lançado já Shibarium logo, logo. E a baleia, claro, não perdeu oportunidade, foi lá e comprou 48 milhões de dólar, galera. 48 milhões de dólar, é muita Shiba Inu. E está aqui a prova, está aqui a hash da prova aqui, da compra da baleia, está aqui. Essa foi a quantidade de tokens e essa aqui foi a quantidade em dólar, 48 milhões de dólar. É uma nova baleia. Por que essas baleias estão se posicionando Shiba Inu? Galera, é informação dissipada, esses caras já disseram descobrir alguma coisa. Porque assim, vai ter conferência lá, já vou mostrar algumas imagens que já está tudo preparado para ter conferência, está tudo montado lá em Toronto. Está todo mundo, os preparativos já estão começando, vai começar acho que hoje algumas palestras de algumas blockchain lá de alguns tokens também. E Shiba Inu é daqui a dois dias, galera. Então, a Etherscan provou que essa baleia fez a compra. Então, a baleia se movimentou e capturou muita criptomoeda Shiba Inu e agora ela se tornou uma das maiores detendoras do Shiba Inu. Também se tornou uma baleia gigante. Por quê? Tudo por causa do ECO, dessa conferência da blockchain Futurist ali em Toronto que vai começar ali essa semana que vai ser amanhã, terça-feira. Tá pessoal, terça-feira vai começar aí essa conferência. E aí, o Chitoshi Kuzama, o principal desenvolvedor de criptomoeda, declarou que vai ter uma revelação. O suspense aumenta, Kuzama sugere que vai revelar o utilitário para o token exclusivo do Shiba Inu, Doge Killer Leash, né? Na quarta-feira. Então, quarta-feira ele vai falar. E pode acontecer o lançamento oficial do Shiba Inu já nessa conferência, galera. O Chitoshi, pessoal, você tem que entender uma coisa. Ele quase nem aparece, né? Ele só faz tweet, ele só... O mais que ele mais conversa ali é lá no Discord, né? Aquele é um dos principais devolvedores da criptomoeda Shiba Inu e do ecossistema Shiba Inu. E agora, como ele tá aparecendo, pessoal, ele vai aparecer na conferência num telão. Pra quem não sabe, na conferência vai ter um telão. E como ele é anônimo, né? Ele não vai mostrar a cara, né? Mas já imaginou se vaza a cara de um homem lá? Nunca se sabe, né? Que podemos ser revelado até quem é um dos criadores pseudônimos da criptomoeda. E aí, o que entra a história, né, pessoal? Se ele vai aparecer, se ele vai falar pela primeira vez aberto ao público lá no telão, É notável que esse cara não vai vir só pra falar qualquer coisa. Ele vai vir pra mostrar coisa, porque ele nunca fez isso antes. Então, vai ser a primeira vez que o Chitoshi vai aparecer. Isso aí... E ele disse que vai ter uma grande revelação, pessoal. Então, isso daí pode fazer com que as pessoas vão cair em cima da criptomoeda Shiba Inu. E as pessoas, investidor grande, vão chegar com tudo, galera. E aí, vai explodir essa moeda. Essa moeda vai trazer muita valorização, com certeza. Não só o Chiba Inu, mas também a criptomoeda Boni. Então, essas oportunidades que vão surgindo aqui pra gente, são oportunidades únicas. Não podemos virar as costas para a criptomoeda Shiba Inu e nem pro Toki Boni. O Chiba Inu se desempenhou até melhor, né, que o Toki Boni. Porque o Chiba Inu, ele cortou um zero e continua em cima de um zero. Ainda temos mais zero pra chegar lá na frente. Então, a criptomoeda Boni já oscilou, como eu falei pra vocês. Chegou ali a 44 centavos. Eu já tinha falado pra vocês sobre a expectativa de poder cair um pouco a criptomoeda Boni. Dar mais uma oportunidade pra vocês fisgarem a moeda lá. E agora voltou seus patamares novamente em cima. Enquanto isso, o Bitcoin também deu uma respiradinha e tá tentando buscar 30 mil dólares. E aí, a gente vai ver agora as imagens lá da conferência, tá? Da conferência oficial lá em Toronto, que vai começar amanhã. Os preparativos, pra vocês verem que vai ter conferência e vai ter coisa grande sim, galera. Aqui na conferência, pessoal, nós temos aqui algumas coisas. Aqui, temos aqui já uns banners da conferência lá do Shibara Blockchain. Eu vou abrir aqui pra vocês, tá? Aqui oficialmente aqui, ó. Aqui tem o próprio Twitter oficial deles aqui. Já tá aqui o telão montado aqui, ó. Tá toda a organização aqui certinho. E eu vou mostrar uma coisa pra vocês aqui que ninguém até agora mostrou, galera. Aqui é a parte da conferência, onde vai ser a conferência. Lá em Toronto, né? Olha lá, tá lá o cão Shiba lá. Bem legal a apresentação aqui. O telão lá onde vai apresentar o Shytoshi. Vai aparecer, né? Pra todo mundo. Já as pessoas já estão começando a chegar lá. E outra coisa que eu vou mostrar pra vocês, que ninguém mostrou, galera. Isso aqui é exclusivo aqui do canal, tá? Exclusividade aqui pra vocês que são inscritos. Já deixa o like que se inscreva. Isso aqui, pessoal. O primeiro é que sistema criado dentro da Shibara. Ah, como assim? É a primeira Dex dentro da Shibara. Isso aqui é uma apresentação já antecipada, já do que podemos ter dentro do Shibara. Pra quem não sabe, a camada 2 da rede da Shibara, vai ter Dex, vai ter vários tokens lá dentro. E esse aqui é exclusivo aqui pra vocês, galera. Então já deixa o like, solta o like, já deixa a inscrição aí no canal. Porque aí a gente vai pesquisando, vai achando. E é uma apresentação do Marswap. A primeira swap dentro da rede da blockchain da camada 2 de Shibara, galera. Olha aí, você pode fazer troca de token, stake, lotpad, kyc e esse token aqui, bad idea. Acho que você já vira falar sobre esse token, né? Tá bombando aí dentro do Twitter. Pra quem tá acompanhando o Twitter, quem gosta muito de criptografia, sabe do que eu tô falando. E os caras fizeram a apresentação aí de teste, né? Com bone ali, né? Stick de bone, muita coisa. Vai ter stake de bone. É uma plataforma dentro da Shibara. Pessoal, uma plataforma nova que ela apresentou aqui, ó. Como é que faz? Usou Shibara Swap antiga. Mas ele vai poder usar a Shibara. Então, não desacreditem, galera. E tá aqui o token, né? O Marswap, é o token aí que é de utilidade aí da Dex. Aí dentro da Shibara Swap aqui, já tá aqui, ó. Escrito. O Marswap é uma bolsa de centralidade construída na rede Shibara. Fornece o usuário pela plataforma de negociações rápidas, seguras e eficientes. Então, galera, as coisas vão acontecer. Vai surgir muito dessas oportunidades dentro da Shibara. Vai fazer você ganhar muita grana se você pegar vários tokens. Não é só o Shib que vai se valorizar bastante. Mas é os ecossistemas que vão aparecer dentro da Shibara. Galera, vai fazer a galera ganhar grana aí. E é isso que vocês têm que ficar atentos de olho. E é por isso que as expectativas sobre a criptomoeda Boni e a criptomoeda Shibara sejam cada vez maiores. E é por isso que eu acredito que o Boni vai alcançar mais de 10 dólar tranquilo. Pessoal, uma pegada grande, mais de 10 dólar tranquilo. Porque vai ter várias e várias empresas querendo trabalhar com a Shibara. Porque vai ver que a Shibara vai funcionar. Vai corrigir a rede da Ethereum, né? Que é uma das principais redes de cripto aí fora do Bitcoin. Porque é uma rede onde dá ali descentralização, dá ali plataformas DeFi pra você fazer trade, pra você fazer alavancagem, pra você fazer ali o que você quiser, stake, formas de liquidez pra você ganhar dinheiro. Então, a rede Ethereum tá com esse problema e a Shibara vem pra consertar esse problema. E a gente viu ali que tudo isso está se desenhando pra ser uma das maiores Dex dentro da rede da Ethereum, uma das maiores plataformas de escala 2. Blockchain The Layer 2. E, claro, combinado lá com o Boom Market, quando chegar o nosso Boom Market aí, com o Bitcoin chegando a 100 mil dólares, essas camadas 2 vão se autovalorizar. E aí, quem tá comprado nesse stock não vai se arrepender, porque comprou muito barato, principalmente Shiba Inu, que vai queimar a rodo, tá, pessoal? Porque a Shibara, ela vai trazer queimas agressivas, muitas agressivas. Inclusive, o Shiba Burn até colocou pra gente aqui, pessoal, algumas queimas, tá? No Twitter oficial que vem aumentando, tá? O Twitter oficial aqui do Shiba Burn vem aumentando as queimas. A gente tá nas todas as informações certinhas pra vocês aí não ficarem de fora de nenhuma notícia, pessoal. O Shiba Burn é o portal de queima e o portal de queima da Shibara vem trazendo pra gente mais informações. Aqui no Twitter oficial da Shiba Inu ainda não tem nenhuma informação nova sobre essa conferência, mas é claro que só mostrar aqui lá no começo do evento também, né? Como eu mostrei aqui pra vocês, tá tudo preparado, galera. Você viu que a estrutura lá é muito grande. E quem pagou aquele evento foi a Shiba Inu, foi o próprio desenvolvedor da Shiba Inu que tá patrocinando o evento e eles que tão abrindo as portas, porque eles têm que abrir as portas pra quê? Pra que outras pessoas, outros investidores, né? Que fazem, que trabalham com o blockchain, enxerguem a Shiba Inu com os olhos, né? Ou os caras tão aí, né? Trazendo essa oportunidade, vão fazer essa conferência, então os caras vão trabalhar de verdade. Então, vai sair Shiba Inu, galera. Não adianta. A Shiba Inu já é realidade. Se for anunciada aqui no The Summer of Futurist Conference, pode ter certeza que vai se valorizar muito esses tokens. E aí, quem tá pegando agora os tokens vai fazer muita valorização. Galerinha, tô ficando aqui com o vídeo. É isso aí e valeu! E aí, quem tá pegando agora os comentários? E aí, quem tá pegando agora os comentários? E aí, quem tá pegando agora os comentários? E aí, quem tá pegando agora?